E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Pessoal, esse aqui é o bezerro neloro que tá com ferimento aí no pé. E aí eu trouxe ele e coloquei aqui no curral. Os outros ficaram lá no pasto, ficaram lá na roça, mas esse eu trouxe pra cuidar dele aqui. Tô curando ele todo dia, duas vezes ao dia. Aqui também eu forneço uma alimentação pra ele, como aqui ele tá preso dentro do curral. E ele tá amarrado, preferir deixar ele amarrado aí pessoal, pra ele não me dar dor de cabeça. Se de repente eu soltar ele aí, por ele estar sozinho, ele pode me dar dor de cabeça. Vim a sair do curral, enfim. Essa corda ela é bem grande pessoal, deixa eu tentar dar um zoom aqui e mostrar pra vocês. Tem essa corda aí, marrom, que tá com ele. E ali tem uma verde, ela tá escondida ali, mas ela é bem grande. Dá pra ele ir até ali próximo do final. Mas aí eu resolvi trazer ele e colocar aqui pra mim tá cuidando dele todo dia. E tá aí, tá aí com o cabrillo, tá aí amarrado. Aqui eu forneço uma alimentação pra ele. Tem uma palma aí, tem um capim verde. Aqui também tem uma água nesse balde. Eu tenho os custos pessoal, tenho os custos de usar. De fazer tudo isso. Custo de colocar água, de colocar ração. Mas eles não estão aqui, então eu tô improvisando aqui pra tá alimentando ele. Mas ele ainda não bebeu pessoal, coloquei água, ele não bebeu. Coloquei capim, coloquei palma, ele não comeu. É porque ele ainda tá um pouco estressado aí pessoal. Esse bezerro ainda tá um pouco estressado aí. Ele ainda não acalmou, não veio aqui se alimentar. Mas tá aí. Não come se não quiser. Mas palma, capim verde, água tá aí no coxo pra ele. Então eu vou ficar com ele aqui. Vou cuidar dele até que ele venha recuperar. No momento eu tô usando somente a lavencida. A lavencida prata. Mas eu vou tá comprando aí um Dectomax. E vou tá aplicando aí nele. Um Dectomax é mais eficiente. Uma amiga aí me recomendou um Dectomax. Então eu vou tá fazendo isso. Vou comprar um Dectomax e vou tá aplicando aí nele. O Dectomax ele é mais eficiente. Você só aplica, coloca um óleo preto no ferimento e solta o animal. Que aí ele recupera. Com a lavencida eu tenho esse trabalho de tá com ele aqui no curral. Todo dia fornecendo água, capim. E todo dia tendo que segurar ele e tá curando. Com a lavencida. Com o Dectomax não. É somente aplicou, se eu não me engano 10ml e solta pra roça. Pessoal, aqui é as áreas de capim. As áreas de terra que estamos plantando capim. Vê só, essa área aí ela foi tombada. Vai logo mais até ali. E aqui dá um giro ao redor desse curral. Até chegar a barragem que fica bem ali na frente. Essa área aqui toda. Já passamos o arado, já cortamos a terra. E estamos plantando capim. É cortando a terra e já jogando capim em cima. Essa área já tá toda plantada de capim. Porque aí, ó o clima galera. O clima é esse. Aí vai chovendo, vai neblinando. Até mesmo a neblina que dá em cima da terra. Faz com que o capim se una com a terra. E aí ele vai vir a germinar. O clima tá... Agora deu uma limpada. Mas logo mais cedo tava o clima fechado. E até neblinando também. Mas essa daí é uma das áreas. É mais uma área de terra. Que a gente estamos plantando capim. Depois eu faço um vídeo aqui mostrando somente isso. Aí por dentro da terra. Mostrando tudo direitinho pra vocês. Aqui a gente tem o capim bufel. Que já tá formado. Aí é uma cisterna calçadão. Nessa roça aí é um capim bufel. Então já temos capim bufel formado. E também temos capim bufel que... Áreas de terra onde estamos formando também. Então é isso aí pessoal. Tá aí o bezerro. Tô aqui com ele. Vou cuidar dele aqui. Vou curar ele. Só vou soltar ele pra... Pra o pacho. Soltar ele pra roça. Quando ele... Quando o animal tiver medicado. Quando ele tiver... É... Bom. Quando ele tiver curado. Vou ter esse trabalhozinho aqui todo dia. Mas isso aqui é... É simples. Café pequeno. Aqui é... É tranquilo. É somente fornecer aqui... Uma raçãozinha pra ele. Que no caso é o capim. Que ele tá se alimentando. Cortei um capimzinho verde. Um capim novo verde. Forneci uma palma. Tá ali um balde com água. Depois eu vou tá colocando os coxos aqui. Porque com os coxos fica... É mais... Organizado. Mas eu vou tá fazendo isso aí todo dia. Todo dia eu vou tá curando ele. Até que esse animal... Vem recuperar. Então é isso aí pessoal. Esse foi mais um vídeo. Vou encerrando por aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.